A delação do ex-doleiro Lúcio Funaro já está no Supremo Tribunal Federal. E as informações podem ser usadas numa segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. A Procuradoria-Geral da República devolveu hoje ao ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, a delação de Lúcio Funaro. Fachin havia enviado material nesta quarta-feira para ajustes. Uma das declarações mais graves do ex-doleiro, que está preso em Brasília, é de que ele teria recebido o dinheiro de Joesley Batista. Um dos donos da JBS, para permanecer em silêncio sobre possíveis propinas. Era o detalhe que faltava para a denúncia que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, prepara contra o presidente Michel Temer. Se for homologada no STF, a delação volta para a análise de Janot. O Procurador nem veio à sessão do Supremo hoje. Ele segue trabalhando na nova denúncia contra o presidente e pretende apresentá-la logo após o feriado da independência. A pressa é porque o mandato de Janot termina no próximo dia 17. Na China, Temer comentou o assunto ainda sem saber que a delação já havia sido devolvida ao STF. Eu confesso que só soube da notícia. Deve haver algum equívoco na delação. Certamente ele mandou esclarecer. Eu suponho até que o Procurador deverá esclarecer e vai devolver. A batalha entre Temer e Janot vai precisar novamente de votação na Câmara. O presidente em exercício da Casa, deputado André Fufuca, disse que se precisar decidir sobre o processo, vai dar prosseguimento à denúncia. A gente respeita rigorosamente o regimento, então não há segredo. Se a denúncia for feita enquanto eu estiver na eternidade, nós daremos prosseguimento no que diz o regimento da Casa.